Oi gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como vocês podem ver, tô bem animadinha hoje, né? Tô aqui na poltrona, relaxando meu bebezinho. 31 semanas já estamos, né? Daqui a pouquinho tá aí. Hoje já ficou pronta as bolsas dela, tá indo, né? Uma fábrica lá de Torres, marquei lá no Instagram. Até a gente, vou deixar no link do Instagram, do vídeo aqui também, minhas redes sociais, tá bom, gente? Porque hoje tô aqui no hospital, mas daqui a pouco estamos bombando aí, né? Eu, Gabi e Sheilinha, né? Então, pessoal, hoje tive boas notícias, graças a Deus. Amanhã já estarei fora da UTI. Amanhã é quinta-feira? Hoje é dia 16? 12, 15... É, amanhã é dia 16? Amanhã a gente vai para o quarto ficar em observação. Ontem à noite, dei uma pioradinha, eles começaram a fazer uma máscara que ela vem e ela aspira o pulmão, ela trabalha pro pulmão. Isso me deu uma melhora incrível. Eu tô desde ontem sem oxigênio, né? Oficialmente sem oxigênio. Tá fazendo essa fisioterapia do pulmão. Sheilinha, tá muito bem. Madrugada foi feito raio-x no meu pulmão. Hoje, pela manhã, foi feito eletrocardiograma do coração da bebê. Foi feito o ultrassom dela. Ela está com 1,6 kg. Eu cheguei a me emocionar. 1,6 kg. 38 cm. Querida. Mas cada vez que vem, que alguém vem examinar a barriga, ela, puf, dá um pulo, ela se joga. Tadinha, ela é muito esperta. Deus, olha. Essa ela tem muita história pra contar. O currículo dela já tá cheio de historinhas. Querida, né? E tamo aí, né, galera? Tamo aí contando os dias, os minutos, né? O caminhão tá lá na escamvoo guardado lá em Paulínia. Bem cuidadinho, né? Bem fechado, bem seguro. Até teve vários amigos meus que essa semana queriam fazer viagem e tudo mais. Daí eu falei, não. Eu só botei esse caminhão na estrada agora pra mim divulgar a ação, né? Que é a rifa. E não é pra tá correndo pra sempre pra baixo, né? Eu quero ter o prazer de andar com ele, me despedir dele. Fazer a divulgação em si. Afinal de contas, foi meu primeiro caminhão. Foi um caminhão muito sonhado. É um caminhão que tem uma história muito bonita. E dá pra se dizer sim que é um dos caminhões mais famosos do Brasil e com certeza um dos mais bonitos do Brasil. E a gente tá fazendo essa ação e ele pode ser seu, você que tá me assistindo aí. É R$100,00 uma cota. Pode comprar quantas cotas quiser. Compra uma hoje, compra uma semana que vem. Primeiro eu vou esperar sair daqui. A gente já tá sem data de sorteio, né, pessoal? Porque é uma ação que o prêmio, né, é um valor meio alto, né? A gente tá falando de um caminhão de R$520,00, né? Mais segundo prêmio, mais terceiro prêmio. Tem um gasto grande pra investir nos boletos, nos panfletinhos e tudo mais. Então, eu não esperava passar por isso nessas duas semanas de estar hospitalizada, né? Então, por essas e outras que a gente ainda não tem a data. Mas eu saindo daqui, a gente volta ativa. A gente vai passear pelo Brasil com o caminhão, pra todo mundo ver de perto, pessoal que não conhece. Poder adquirir também pessoalmente com a gente os números. Mas, enquanto isso, a Gabriela tá nesse número que tá na tela aí. Ai, falta um pouquinho de ar. Fala muito rápido. E você pode já ir fazendo Pix de quantos números você quiser e enviar. A mesma chave Pix é o número de telefone que a Gabi tá ali atendendo. Hoje ela passou o dia na rua. Hoje ela precisou sair comprar roupa pra bebê. Ela é a girafinha. A tarde ela veio por aqui. Então, a gente pede compreensão de todos que mandaram os comprovantes ontem, coisa assim. Que hoje, só agora à noite que ela tá podendo responder, né? Falei com a Veroca. Também ela teve que sair comprar um computador, comprar um notebook, né? Que foi preciso. A Vero, a nossa amiga, tá dando todo esse auxílio pra ela lá, cuidando muito bem da minha pequena, né? E lá em casa, gente, eu te contava pra vocês as novidades. A casa da minha mãe tá quase pronta, né? Já chegou o telhado, já tão cobrindo. Agora vai as arremates, mais que três semanas. Minha mãe já tá com o sonho dela realizado. Morando lá na casa nova. Dá de vai essa que eu devo muito a Deus em minhas lutas, por Deus ter abençoado. Voltei pra estrada, né, pessoal? Mesmo no final da gravidez. Porque realmente a minha... As minhas despesas são muito altas, né? Então, não tenho como ficar me dando o luxo de ficar parada. Quando tem que estar tirando o dinheiro do bolso pra manter a família, pra manter as contas, pra suprir todas as despesas. Por essas e outras que a gente tomou a decisão de fazer essa ação, né? Do veículo Pink Show. Que onde com cem reais você pode ser dono do veículo de quinhentos e vinte mil. É um caminhão de 2018-19, completo, trocado. 6x2, né, trocado. Retarder. É um sonho de caminhão, com toda certeza. Quem já viu passar, quem já viu pela internet, sabe que com certeza vale muito a pena ficar a cem reais. Tem gente que tá comprando dez cotas, pessoal. Que realmente vale a pena arriscar. Porque se você for o ganhador, o prêmio é bem alto, é bem elevado. Vale muito a pena, né? Se falar que tem o segundo e terceiro, né? E em relação a esse veículo, o pessoal pergunta por que tá rifando, por que tá fazendo isso, por que tá fazendo aquilo. Eu já vinha comentando há muito tempo lá no meu Instagram, quem não me segue lá, é Sheila Underline SB. Sheila Underline Bela Verde Underline SB. É uma carta de consórcio. O meu FH, eu tenho o FH, né? Pessoal, podem ficar tranquilos, né? Eu não vou ficar sem trabalhar. Eu tenho o conjunto do FH, né? O Quintão. Tem a carreta do Scania, que é paga. Então, hoje, a única dívida que eu tenho, assim, grande, é essa do Scania. Que não compensa quitar, que não compensa fazer nada. Porque é uma carta de consórcio. Onde é essa carta de consórcio de R$ 7.200,00. Hoje, o mês passado, mês de abril, eu tô falando. O mês de maio, ainda eles nem mandaram. Eu já paguei R$ 11.058,00. É um absurdo, é uma coisa revoltante, mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada, nós só temos que acatar e pagar. Porque se nós não pagar, eles vêm e tomam da gente, né? Então, por isso que eu tomei essa decisão, pessoal, fazer essa ação. Assim, todo mundo consegue tentar a sorte. Quando chegar o dia do sorteio, antes do sorteio, já, né? Já vou providenciar isso em breve, né? Aqui uns dias. Estava até falando com a Bairro sobre isso no ano passado. Já pedi a quitação dele, porque baixar com certeza não vai. Imagina, de R$ 7.200,00 para R$ 11.050,00. É muito dinheiro. Com certeza, qualquer pessoa da estrada aí estaria com essa com essa revolta que eu sinto também contra esse consórcio, né? Que fez isso comigo, contra essas taxas. Enfim, né, galera? Então, hoje o FH, que é um caminhão pago, ele tem que pagar, bancar o Scania, bancar a hospedagem, bancar tudo, porque com a crise que está, com o preço do combustível que está, e uma parcela de R$ 11.000,00 e pouco, infelizmente, acaba ficando incabível, né? Graças a Deus, essas coisas estão tudo no verde, né, pessoal? Não pensem que está faltando alguma coisa. Eu estou aqui internada no melhor hospital, mas eu tenho meu plano de saúde, não está me faltando nada. Toda e qualquer coisa que eu precise, a Vera está aqui, minhas amigas, eu tenho muitas amizades, muitas famílias que me adotaram ao longo do Brasil. Eu estou muito bem cuidada, muito bem assistida, né, quero até tranquilizar isso aí, o pessoal achar que, que de repente, ai, está pedindo dinheiro, ai, está fazendo por isso, por aquilo. Não, gente, eu já vinha falando sobre isso já há uns dois meses atrás, sobre essa ação, né, como muitos outros caminhoneiros fazem, inclusive, até eu postei vídeos anteriores no canal, perguntando o que que vocês achavam, se vocês comprariam, participariam, e o que eu posso tranquilizar todo mundo, que eu fui bem orientada, né, por pessoas como o Bruno Garcia, como a esposa do Cabelo Batateiro, a Ana, e, para a gente fazer tudo bem transparente, né, então, quem vai estar adquirindo, vai saber que está lidando com pessoas idôneas na internet, que tem um nome azelar, que jamais vai se queimar por 100 pila, por 200 pila, né, gente. Então, o sorteio vai ser, sim, pela Loteria Federal, mas até me deram a ideia de fazer um sorteio, de botar todos os canhotinhos, né, mas eu acho que o melhor é pela Loteria Federal, bonitinho, que daí todo mundo acompanha certinho, igual é com os outros youtubers que fazem, vocês também confiam, compram, arrisca sua sorte, pode ganhar, tá bom, gente? Então, acho que amanhã, então, quinta-feira, eu e Sheilinha estaremos no quarto, por enquanto estamos na UTI, cenário da UTI, mas acho que amanhã a gente já vai estar no quarto, tive muitas melhoras hoje, meus exames muito positivos, minha bebê tá 100% aqui dentro, querida, tá meio louquinha, a Gabi já preparou roupinha e coisa pra ela, já foi comprar do Bersin, lá na minha casa, né, que é ao lado da obra da casa da minha mãe também, eu já mandei fazer algumas coisas, mandei trocar o piso, o piso de baixo, a parte de baixo da casa, vai ficar aquela coisa mais aconchegada, chegante pra quando eu chegar, o piso era preto, mandei trocar o piso, mandei pintar as paredes por dentro, mandei abrir uma janela nova que não tinha, e também pedi o orçamento hoje pro meu pedreiro pra ele fazer uma, em cima da minha garagem que tem uma sacada, pra ele fazer um quarto pra mim lá, afinal de contas lá em casa, tem o Vitor, o Vini, né, a Gabi que viaja, mas é como se morasse junto, né, o B quando tá comigo, quando eu estou em casa, ele tá comigo, e a Cheirinha que essa vai tá sempre comigo, né, seja em casa, seja viajando, essa criança não vai acontecer que nem aconteceu com o Bernardo, quando chegou na hora de voltar a trabalhar, eu era funcionária, eu não pude levar, a Cheirinha não, a Cheirinha agora, ela vai nascer, vai dar tudo certo, ela vai tá cheia de saúde, e ela vai viajar comigo, então quando a gente chegar, a gente vai chegar junto, quando a gente sair, a gente vai sair junto, e essa é o que eu espero pra minha filha, e as mudanças lá em casa são todas bem-vindas pro nosso conchego, pro nosso conforto, e com certeza, quando eu tiver boa, que eu puder descer pra casa, né, eu vou ter que descer de caminhão, né, vou descer aqui trabalhando, mas eu só vou descer quando eu estiver bem boa, me sentindo bem boa, a Gabi vai tá junto, me ajuda, pode ficar tranquila, e daí a gente vai em casa, vou pro meu ginecologista, vou dar mais um check-up lá, né, vamos se preparar, organizar o quartinho, que já vai enxergar as coisas, deixar tudo lavadinho, as coisinhas dela, tudo bonitinho, e carregar junto uma sacolinha, né, carregar junto uma malinha, é, de bebê, porque se ela tivesse nascido agora aqui no hospital, ela tem presentes, mas tem em casa, ela ia tá sem nada aqui, né, que situação, pobrezinha do meu anjo, e ela merece o melhor, ela vai ter o melhor, já ganhei muito presente, já ganhei muita coisa, nossa, é impressionante como nossos seguidores, a internet, ela é uma terra que tem o ônus e o bônus, né, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, essas coisas boas que a gente tem que se apegar, tá bom, gente, no mais estamos bem, Gabi tá ali trabalhando a todo vapor, cuidando dos números da ação, a gente pede até aqui pra facilitar o número, o mesmo ato que tá na tela aqui, é a chave Pix, né, você já faz o Pix de quantos números você quer, aí envia pra Gabi, não fique mandando mensagem, ou ligando, sabe, pessoal, se não demora pra ela responder, atrasa também, o próprio trabalho que ela tá ali, ela tem que conferir o comprovante do pagamento, se realmente tá na conta, pra depois fazer o bloco, te enviar pra você, tá bom, então, você vai ter compreensão, que é uma, uma reafirmação como outra qualquer, que vocês podem confiar, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência, afinal de contas, quem imaginava lançar essa ação no sábado, e no domingo já tá hospitalizada, né, que já são pra 11, 12 dias que eu estou hospitalizada, mas eu vou sair daqui, a gente vai desfilar com esse caminhãozão, vamos rodar boa parte desse Brasil aí, todo mundo vai poder adquirir, e eu tenho fé que esse caminhão vai pra alguém que precise muito, alguém que merece muito, esse alguém que aposta, às vezes aquele último 100 reais tem na conta, mas é aquela certeza, não, é meu, já é meu, um beijo meus amores, boa noite, deixa eu mostrar a cheirinha pra vocês um pouquinho aqui, aqui estamos nós, tá bom? Amo vocês!